Muito obrigado, senhor presidente, senhoras e senhores deputados. Gostaríamos aqui de abordar três temas distintos e igualmente relevantes, presidente. Primeiramente, quero agradecer e parabenizar o governo pela decisão acertada que tomou em prorrogar a isenção do IPI sobre materiais de construção. Essa isenção foi concedida logo depois da crise financeira mundial ter chegado ao país, em fins de 2008, na expectativa de que se revertesse a queda nas atividades econômicas então observada. Desde então, naquele momento, cerca de 30 itens tiveram sua alíquota de IPI reduzida, como cimento, tintas, pias, lavatórios e mais alguns produtos essenciais para a moradia popular. Hoje, caros colegas deputados, já temos dados suficientes para avaliar os resultados obtidos. Segundo o estudo elaborado pela Fundação Getúlio Vargas e divulgado pela Abramati, a desoneração concedida ao setor no período de um ano tem gerado um crescimento adicional do PIB brasileiro na ordem de 1,34%. Essa relação forte e direta foi prontamente percebida pelo Executivo, ao longo do ano passado, quando decidiu prorrogar a vigência desses incentivos, diante da forte retomada do crescimento econômico. Agora, mais uma vez, o governo age em boa hora, preocupado também em manter a inflação sob controle, haja vista o aumento da demanda por materiais de construção. Nas últimas semanas, os empresários do setor da construção civil começaram a antecipar suas compras de produtos a fim de se beneficiarem do desconto do IPI, pressionando os índices de preço. Temos aqui, nobres colegas, mais uma evidência que esse perverso imposto, o IPI, não deveria existir. Trata-se do pior imposto do mundo. Se houver similares em outros países, é certo que não serão países tidos como referências de desenvolvimento econômico e tecnológico. O simples ato de industrializar ou manufaturar algo, em vez de receber uma medalha, aqui é penalizado. Com isso, estamos dando um recado claro e cabal àqueles que se dedicam às atividades de maior valor agregado, não os queremos em nosso país. Esse imposto nefasto tem atrapalhado nossa industrialização, a geração de postos de trabalhos mais nobres e bem remunerados. Por esse motivo, seu uso só é admitido nas nações mais desenvolvidas em casos bem pontuais, de forma seletiva, aplicado a setores específicos como o tabaco e bebidas. Vossa Excelência, me permite, novo deputado Buzardo, cumprimentá-lo pela presença de Vossa Excelência na tribuna nesse grande expediente e, sobretudo, pela abordagem de um tema da maior importância vinculado ao nosso desenvolvimento. A desoneração de impostos, abrindo, portanto, perspectiva para o maior incremento do parque industrial brasileiro, é algo que, como Vossa Excelência destaca, abre perspectivas para a absorção da mão de obra trabalhadora. Isso é motivo para que nós nos regozijemos, sobretudo porque isso vai, ao lado de aproveitar a colaboração dos trabalhadores, vai criar, com essa geração de emprego, novos horizontes de sustentabilidade para aqueles que buscam no trabalho cotidiano o sustento da respectiva família e, por via de consequência, nessa tarefa do desenvolvimento do país. Cumprimento a Vossa Excelência pelo excelente pronunciamento que inicia na tarde de hoje na tribuna da casa. Obrigado, deputado Mauro Benevides, pela sua experiência aqui na casa. Me sinto lisonjado. Continuando, é não só inconcebível como paradoxal a oneração tributária do setor da construção civil no Brasil. Afinal, trata-se de um contrassenso sem medida do governo ter como sua política prioritária, um programa que se chama Minha Casa Minha Vida e, ao mesmo tempo, tributar o setor. Não só com impostos tradicionais, como o Imposto de Renda, COFINS, PIS, Contribuição Social, mas, principalmente, com o IPI. Como foi anunciado pelo governo, o programa Minha Casa Minha Vida busca viabilizar a construção de um milhão de moradias para as famílias com renda até dez salários mínimos, além de impulsionar a economia, gerar empregos e trazer os reflexos positivos para toda a sociedade. É inegável a importância dessa política pública. Desde a criação do BNH e do Sistema Financeiro de Habitação, em 1964, que o Estado assumiu para si a responsabilidade de reduzir o déficit habitacional do país e incentivar o desenvolvimento urbano com a construção de moradias econômicas e dignas para as classes trabalhadoras de baixa e média renda. O foco dado pelo governo Lula, a sua política habitacional, está bastante associado ao crescimento econômico. Esta vinculação ficou explícita no recente lançamento da segunda versão do PAC-2, cuja medida mais festejada foi o lançamento também de uma segunda versão do programa Minha Casa Minha Vida.